Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando como você está ativa Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo estarei mostrando por qual motivo a câmera do seu celular não está conseguindo ter acesso ao aplicativo PagBank ou então ela não está funcionando nesse aplicativo e o que você vai estar fazendo para configurar ela lá dentro desse aplicativo você vai vir até as configurações do seu celular, vem até em apps e dentro de apps você aperta em ver todos os aplicativos logo em seguida aqui dentro você vai procurar pelo aplicativo PagBank no seu dispositivo em seguida você vai vir até em permissões dentro de permissões você vai procurar onde tem não permitido por câmera seleciona a opçãozinha de câmera onde vai ter permitir que esse AP acesse a câmera do seu dispositivo você vai estar, como vocês estão percebendo, está em não permitido então por esse motivo você não consegue ter acesso a essa câmera do dispositivo então você coloca permitir durante o uso do AP e a partir desse momento já foi configurado aqui dentro do seu dispositivo para estar utilizando a câmera no aplicativo PagBank então é uma configuração básica de você fazer sem dificuldade alguma e não mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica dentro do canal e até a próxima família, JTECFONE E aí Música E aí